A gente teve um evento recente que foi o Tardezinha, uma edição do Tiago, que eu acho que... O Tiago é muito inteligente, cara. Ali é... Eu admiro muito o Tiago porque eu vi muita coisa de perto e conheço a história do Tiago, ele cantar do lado do Péricles, no lugar do Krigor, mano. O Krigor era um cara muito querido, como é até hoje, mas no Exalta era aquela figura ali, mano, é o Krigor do Exalta Samba. E o Tiago pegou o puta de um rojão, né, mano? Então a gente que conhece um pouco da história de perto, que a gente vê o quanto é difícil, um cara que por mais que tenha talento, se firmar do lado de um dos maiores cantores, se não for o maior cantor, que é o Pericles, né? Ele pegou uma bucha, olha o que o Tiago tá fazendo. Então ele é um exemplo de determinação, um exemplo de superação, ele é um exemplo do pagodeiro que realmente acredita no que faz. Eu olho pra ele assim, muito orgulho, tenho orgulho também de ter feito bastante coisa com ele, músicas com ele que embalaram o Exalta e outros grupos e tal. Eu tenho certeza que muita gente vai se esperar nele e que ele já tá na história. O Tiago já marcou a história dele pra sempre. Não, pelo amor de Deus.